Ah, ele tirou, ele tirou, ele tirou É, 2800 de ataque de Lucão Valeu pelos 100 bits, magos Sem tiro Mude o nome para o rei dos Rusbandos Que cê é louco Mas como é que muda o nome do jogo aqui, mano? Rusbandos são sempre garantidos pro rei, mano Eu atraio os Chofre, mano Não tem jeito 2800 de ataque Taxa crítica boa, dano crítico baixo Recarga baixa 61 Pyro Arma, túmulo do nome Refinamento sim, que é o look, mano É o look, o do Zongli C6 Temos o novo Carlos Carai, menor Temos o novo Carlos, menor Que isso Esse vai pro YouTube Artefato, full bruxa Flor tem dano crítico e ataque Pena, dano crítico e taxa Relógio, taxa crítica Copo, dano crítico e ataque E aqui, dano crítico Constelação De look C6, menor É o Carlos 2.0 Que isso, mano Mano, olha isso, mano Tem que dar um subzinho aí Na Twitch, menor Shield 2k de ataque Taxa crítica boa, dano crítico baixa Recarga baixa Não, recarga tá legalzinha 90 de Hydro Arma Deixa eu ver aqui Refinamento 5, mano Refinamento 5 Que isso, mano Artefato, tô usando full Hydro Flor tem dano crítico Pena, dano crítico Relógio, dano Taxa crítica Copo, ataque, dano crítico E aqui, dano crítico Constelação Ah, maluco, mano O que que é isso, mano O que que é isso É um sonho de consumo Isso aqui, moleque Isso aqui é um sonho de consumo Será que esse malandro é o cast mais safado do Brasil, mano Eu acho que esse cara supera o Carlos, mano Só que o Carlos é generoso Da beat, sub, prime A porra toda Carai, menor Shield dele é tante Zhongli, o C6 Ele joga com a gente, tá Ele tá sempre Ah, é conta de gringo Não é conta de gringo Porque vocês veem que na live Ele tá sempre jogando com a gente Ontem ele foi top 1 do PVP Então não é conta gringo Ele tá sempre na live Eu tenho provas na live Tudo salvo Vamos lá É, 1300 de ataque 49k de vida Taxa crítica baixa Dano crítico bom Ele dá 70k Tá usando Ele dá 70k puro Arma é a barroma, né Roma Pelo menos não é refinamento, né Tá vida e meteoro Tá usando vida e meteoro, mano Cadê? Flor tem taxa crítica Dano crítico Pena, dano crítico e taxa Relógio, dano crítico e taxa Copo, dano crítico e ataque E aqui, taxa e dano crítico Vapo Constelação C6, menor Ó Ele é brabo, filho Ele é brabo Ganiu 2300 de ataque Deve estar de ambos Eu falei que esse aí é burguês safado Taxa crítica baixa Dano crítico bom Recarga baixa 61 de craio Arma Arco de ambos Refinamento 3, mano Mano Esse malandro é um absurdo O pior Que ele tem shield C6 Ele não joga de shield, mano Ele não joga de shield Nas lives Calma aí Deu anúncio aqui Joga de shield hoje no PVP, mano Que eu quero ver Artefato Full Cry Flor dele, dano crítico Pena Dano crítico e ataque Relógio, dano crítico Copo, taxa crítica e dano crítico E aqui Ataque, taxa Constelação C6 Carai, mano Que maluco é esse, cara Será que ele tem tudo C6, mano Ó O cast ganhou a aposta Em busca do Do burguês mais safado Achamos, tropa Em busca do burguês mais safado Ele superou o Carlos É o maior cast do Brasil, mano Que isso, mano Xiao Xiao deve ser C6 Não sei 2100 de ataque Taxa crítica boa Dano crítico bom Recarga baixa 61 de anemo Deixa eu ver Vai dar vídeo Vai dar vídeo no YouTube, mano Vamos lá É Arba Já de refinamento 5 Caralho Esse aí ama Geschimpact, mano Eu acho que Esse aí dá vida Pelo Geschim, mano Caralho, mano Esse é brabo, filho Isso é contra Dami Roy Flor Tem taxa crítica Dano crítico Pena Dano crítico Taxa Relógio Taxa crítica Dano crítico Eu falo pra vocês Que os meus sub Os meus inscritos São os mais brabo, mano Se você não seguiu E se inscreveu aí, ó Pra virar pró Tem que seguir E se inscrever aí, mano Copo Copo Dano crítico E taxa Vamos lá Aqui Taxa crítica E ataque Que isso, mano Constelação Caralho, mano Olha isso, mano Não é possível Não é possível, cara Tu não quer comprar Uma casa pra mim, não, mano Eu moro de aluguel, mano Tu não quer comprar Uma casa pra mim, não Tô precisando Viver a vida toda De aluguel, mano Quer comprar uma casa Pra mim, não Caralho, maluco Que isso, mano Caralho, mané Rutal 1.300 de ataque 41k de vida, mano Oh Ah, ele me interrompeu, mano Sai do mundo não, Tiofri Aê Aonde eu tava? Eu tava no Xiao? Eu tava... Não, eu tava na Rutal Pera aí É... Taxa crítica baixa Dano crítico bom Recarga baixa 61 de Pyro Vamos lá Arma Roma Refinamento 5 Já não bastava a Roma Não bastava a Roma No Zhongli Tem a Roma no... Caralho, moleque Não é a conta gringa Porque ele tá sempre Na live jogando, mano Não é a conta gringa Porque ele tá sempre jogando Caralho, moleque E o pior é que Nas lives ele só quer jogar De Zhongli Ele não joga de Ganyu Ele não joga de Xiao Ele não joga de Shield Ele não joga de Lutra Ele não joga de Eula Ele só joga de Zhongli Nas lives Ele não joga de Outra Coisa Ele só joga de Zhongli Caralho, mano Artefato É... Full Bruxa Flor Taxa crítica Dano crítico Não, calma aí, calma aí Isso aqui é relógio Flor Dano crítico Pena Ataque Dano crítico Relógio Dano crítica Taxa Brabo Popo Dano crítica Ataque Taxa crítica Perfeito Perfeito E aqui Ataque Constelação Caralho Pelógio Sou meu pai Que isso Coé, cara Coé, mano Esse maluco aí Tem que me dar uma casa Mano Na moral Tá sobrando, mano Ajuda um fodido Na vida Que isso, mano Vente 2k De ataque Taxa crítica Boa Dano crítico Bom Caralho, moleque Olha Olha Esse vent Olhando pra esse vent Aqui, mó inocente Achando que ia tá Mal buildado Olha aí Caralho Menor 164 De recarga Boa também 61 de anemo Arma Arpa Celestial Refinamento 3 Superou Muito Carlos Artefato Fuanemo Flor tem dano crítico E taxa Pena Dano crítico Relógio Taxa crítico Dano crítico Copo Dano crítico E ataque E aqui Taxa E ataque Constelação Caralho Moleque Não Na moral Parei Esse cara É o dono Da miroia Esse cara É o dono Da empresa Miroia É É, papo reto Esse malandro Comprou a miroia Caralho Moleque Eula 2300 De ataque Taxa crítica Boa Dano crítico Bom Recarga Legal Mais ou menos 129 Dano físico Muito obrigado pelo follow GGM Mito Não esquece de se inscrever no youtube E seguir na twitch Que é live vídeo todo dia Arma Refinamento 5 Canção Dos pinhos Não Não vem com essas perguntas aí De Tio Frenão Caralho Físico E físico Filha do Bill Gates Só pode Flor Ataque Dano crítico Pena Dano crítico E taxa Relógio Dano crítico E taxa Copo Taxa crítico E dano crítico E aqui Dano crítico E ataque C6 Galera Comenta aí embaixo Galera do youtube Que esse vídeo Tá indo pro youtube Comenta aí embaixo O que vocês acharam Caralho Moleque Ô Luke Entra no meu mundo Pra eu mostrar Pra eles Que você não é fake Entra no meu mundo Aí Luke Faz favor Que eu ia olhar ele Que a galera pede Olha o zongli dele Olha o zongli dele Aí o Luke Entrou Veio Olha ele aí Não é gringo Relaxa Ó Ele vai aparecer aí Ele entrando aí Ó Olha ele aí Menor Aí Menor Olha ele aí Menor Bravo Menor Olha ele aí Vapo Aí ó Segura Segura o E aí Pra ver Segura o E Luke Usa o escudo do zongli Pra dar escudo pra geral Aperta Segura o E aí Segura o E do zongli Pra dar escudo pra geral Olha lá Olha lá Olha lá Ué Ué Cadê o escudo de geral Pô Ué Cadê o escudo do tropa Aí ó Olha lá ó Ó Ó Aí ó Geral com o escudo do zongli Olha lá Cadê o escudo do zongli